Oi meninas, então mais um vídeo já, tô aqui no sentido contrário Dica de final de semana, semana passada eu dei a dica de um livro, Restos Mortais E essa semana eu vou dar a dica de um filme, tá? Bom, eu tô gravando, quer dizer, eu tô gravando não Eu tô editando um vídeo que deve entrar esse final de semana também Eu gravei ontem, eu tava pior, mas eu tô melhor um pouquinho hoje Então eu já tô com roupa normal E a dica é do filme A Viagem de Chihiro Ou Chihiro, que não tem capa porque eu gravei da NET Eu baixei e gravei É um filme muito legal, é uma animação japonesa, se não me engano E ele ganhou prêmios e tal E esse filme é legal porque foi o primeiro filme que eu assisti Indicado por um professor da faculdade A gente assistiu no primeiro semestre, na aula de audiovisual E foi um filme que mudou muito o meu pensamento sobre várias coisas Me fez amadurecer também sobre várias coisas Que nem a Chihiro Então é um filme super menininha Muito mego, muito fofo Mas que dá lições, assim, imprescindíveis De não julgar as pessoas pela aparência E também de que todo mundo pode mudar, pode melhorar E a vida é isso aí É você tá crescendo, se aprimorando e mudando Muita coisa que você carrega, assim, no seu pensamento como certo Às vezes não é tão certo assim Então a dica é a viagem de Chihiro Espero que vocês gostem Eu gostei bastante Sempre... eu gostei tanto que eu baixei em casa Pra tá sempre assistindo E sempre que minha cabeça fica um pouco confusa Eu vejo esse filme Espero que vocês gostem, tá? Bom final de semana Beijos e até segunda E tchau